Castelo forte é o nosso Deus Escudo e boa espada Com seu poder defende os céus A sua igreja amada Com força e com furor Nos prova o tentador Com arte e manhas trás E as súcias infernais Iguais não há na terra A nossa força nada faz Estamos nós perdidos Mas nosso Deus socorro traz E somos protegidos Defende-nos, Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus Que sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Sim que a palavra ficará Sim que a palavra ficará Pois ela nos ajudará Com armas de defesa Se temos de perder Família fez poder Embora a vida vá Por nós Jesus está E nos dará seu reino E nos dará seu reino Castelo forte é o nosso Deus Castelo forte é o nosso Deus Castelo forte é o nosso Deus Amém